A Anvisa aprovou nesta segunda-feira a venda do medicamento Paxlovid, que é fabricado pela Pfizer e usado no tratamento da Covid-19. O remédio já havia sido aprovado para uso emergencial em 30 de março, mas apenas para uso em hospitais. Eu sou a Mariana Martuz, hoje eu te dou mais detalhes sobre o novo medicamento e te explico como ele funciona. E já aproveita para deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal da Exame para ficar por dentro das principais notícias sobre a pandemia no Brasil. A venda em farmácias do Paxlovid deve ser feita sob prescrição médica e com a orientação do farmacêutico sobre o uso correto do medicamento. Segundo Mairuz e Freitas, da Anvisa, a venda do mercado privado irá aumentar a facilidade de acesso ao tratamento da Covid-19. Ela reiterou ainda que o tratamento não substitui a vacinação. O Paxlovid é indicado para o tratamento da Covid-19 em adultos que não requerem oxigênio suplementar e que apresentam risco aumentado de progressão para a Covid-19 grave. Ele é composto por comprimidos de nirmatrelvir e ritonavir embalados e administrados juntos. Os dois atuam em conjunto, bloqueando uma enzima que o coronavírus precisa para se replicar no corpo. Segundo a Anvisa, o Paxlovid não está autorizado para início de tratamento em pacientes que requerem hospitalização devido a manifestações graves ou críticas da Covid-19. Também não está autorizado para profilaxia pré- ou pós-exposição para prevenção da infecção pelo novo coronavírus. A agência destaca que o medicamento não está autorizado para uso por mais de cinco dias. Além disso, como não há dados do uso do Paxlovid em mulheres grávidas, recomenda-se que seja evitado o uso do medicamento durante a gestação. O comunicado de autorização ainda esclareceu que o Paxlovid não é recomendado para pacientes com insuficiência renal grave ou com falha renal, uma vez que a dose para essa população ainda não foi estabelecida. Exame Academy, a fonte que influencia o mercado, o conhecimento que influencia a sua carreira.